Esse é meu mano DJ Seven e tu tem que respeitar Que bandida tarada, se prepara que hoje a noite eu vou passar pra te pegar Se prepara que hoje a noite eu vou passar pra te pegar Vou te papar, te papar, te papar, 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 papar Vou te papar, te papar, te papar, 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 papar Desce, sobe, sobe, desce, desliza bem devagar DJ Seven tá tocando, tá tocando, tá tocando, vai Desce escorregando, sobe me mamando Que bandida tarada, ela vai morrer chupando, vai Chupa só safada, vai Mamassada nada Desce na linguada que hoje vai tomar vara Você tá com a sua buceta e eu tá com o meu peru Que novinha treinada pediu pra botar no cu Você tá com a sua buceta e eu tá com o meu peru Que novinha treinada pediu pra botar no cu DJ Seven Se liga, mamá Que bandida tarada Se prepara que hoje a noite eu vou passar pra te pegar Se prepara que hoje a noite eu vou passar pra te pegar Vou te papar, te papar, te papapapá, papapá Tipapá, 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 papapá, papapá Ô desce, sobe, sobe, desce Desliza bem devagar Ô desce, sobe, sobe, desce Desliza bem devagar DJ Savage tá tocando, tá tocando, tá tocando, vai Desce escorregando Sobe me mamando Que bandida tarada Ela vai morrer chupando, vai Chupa sua safada, vai Mamança danada Desce na linguada Que hoje vai tomar vara Você tá com a sua buceta E eu tá com o meu peru Que não vinha treinada Pediu pra botar no cu Você tá com a sua buceta E eu tá com o meu peru Que não vinha treinada Pediu pra botar no cu DJ Savage Se liga, mano